A missão da Associação Kepi Pacheco é promover a desinversão da humanidade, através da conscientização da psicosóciopatologia, visando resgatar a bondade, a verdade e a beleza, que são a verdadeira essência dos seres humanos. Para essa finalidade, utiliza-se a ciência Trilogia Analítica, criada pelos psicanalistas Norberto Kepi e Cláudia de Souza Pacheco. Em 1970, Norberto Kepi funda a Sociedade de Psicanálise Integral na época em que chefiava o novo grupo de estudos de medicina psicossomática da Clínica de Gastroenterologia do professor Edmundo Vasconcelos, no Hospital das Clínicas da USP. Em 1980, essa sociedade passa a ser chamada de CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, integrando os campos da ciência, filosofia e teologia, sediando o primeiro Centro Internacional de Formação de Psicanalistas no método de Norberto Kepi. Em 1976, foi fundada a Editora Próton, com a finalidade de publicar os trabalhos trilógicos. Mais de 90 livros foram publicados em 9 idiomas. Ela dispõe de cerca de 2.400 títulos, entre revistas científicas, periódicos, CDs, DVDs, materiais didáticos e tecnológicos. Desde a década de 80 até o período atual, a trilogia analítica tem sido difundida em diversos continentes, fundando centros principais em Nova Iorque, Lisboa, Londres, Estocolmo, Helsinki, Moscou, Paris, Lucca, Bogotá, São Paulo e Cambuquira. Em 1991, Cláudia de Souza Pacheco funda o Instituto Superior Livre de Psicanálise Integral. Reconhecido pela Academia de Paris para oferecer cursos de psicanálise integral. Em 1992, é fundada em Paris, também por Cláudia Pacheco, a associação Stop a Destruição do Mundo, para difundir as causas psicossociais da destruição do nosso planeta, através das descobertas científicas da ciência trilógica. A Stop realiza campanhas de conscientização, produzindo programas de rádio, TV, jornais, publicações e fóruns de debate internacionais. Programas de TV veiculados em 19 países e 153 canais do mundo. Programas de rádio transmitidos em 39 emissoras. Mais de 100 milhões de telespectadores já assistiram as mais de 50 mil horas de programas de TV produzidos pela trilogia analítica. Jornais da ciência trilógica. Mais de 18 milhões de exemplares de jornais, revistas e periódicos de distribuição gratuita, publicados no Brasil e no mundo, atingindo a mais de 50 milhões de leitores. Em 1996, Norberto Kep lança o livro Nova Física da Metafísica Desinvertida, baseado em suas descobertas na metafísica e em Nikola Tesla. Kep desenvolveu nessa obra novos princípios sobre os quais deveria se basear a ciência da física daqui por diante. Servindo, inclusive, de guia para uma nova tecnologia que haveria de vir. A tecnologia Kep Motors. Em 2008, é desenvolvido o Kep Motors, uma inovação tecnológica para motores elétricos de alta eficiência energética. Compatente nos Estados Unidos, República Popular da China, Hong Kong, Rússia, México e em 2020, no Brasil. Foi produzido na China ventilador de teto Universe, que recebeu o primeiro lugar em eficiência energética pelo Inmetro Procel, com 90% de economia de energia elétrica. A partir daí, a tecnologia Kep Motors recebeu mais outros prêmios internacionais. Em 1997, Kep e Pacheco criam, em São Paulo, o Centro de Línguas Millennium, que aplica o método psicolinguístico-terapêutico de Norberto Kep, com o ensino de oito idiomas. Atualmente, a Millennium tornou-se o Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas, e por ela, já passaram cerca de 45 mil alunos desde sua inauguração. Em 2004, tiveram início os trabalhos sociais na cidade de Cambuquira, no sul de Minas Gerais. O Grande Hotel Trilogia é um centro de cultura, artes e terapia, que faz a aplicação da ciência trilógica em várias áreas, medicina psicossomática, congressos e cursos. Mais de 700 alunos frequentaram os cursos do Projeto Ação no Bem. 2009, início de cursos regulares em São Paulo. Curso Técnico em Saúde Psicossocial. Cursos de pós-graduação em parceria com o INPG, certificados pelo MEC. Gestão de conflitos, teologia e nova física, empreendedorismo trilógico, terapia em sala de aula, a história secreta do Brasil, pós-graduação em inglês, cursos livres, seminários e oficinas terapêuticas. Educação à distância. Cursos online de trilogia analítica em quatro idiomas, português, inglês, espanhol e sueco. Em 2017, um novo e decisivo passo é dado na área da educação, com a inauguração da Faculdade Trilógica CEP e Pacheco, credenciada pelo MEC, com cursos presenciais em Cambuquira, Minas Gerais. E em 2021, é inaugurada a Faculdade Trilógica Nossa Senhora de Todos os Povos, também credenciada pelo MEC, com cursos EAD e sede em São Paulo. O Instituto de Ciência e Tecnologia CEP e Pacheco é o mantenedor das Faculdades Trilógicas CEP e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos, as únicas no mundo a ensinar a física desinvertida de Norberto CEP. A Nova Física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia, não só o material, mas também o transcendental. A missão das Faculdades Trilógicas é ofertar ensino superior de qualidade nas áreas de ciência e tecnologia, meio ambiente, educação, artes e teologia. E em novembro de 2021, a grande novidade é a oferta gratuita dos cursos de graduação das faculdades, garantindo assim o acesso ao conteúdo único, terapêutico e transformador da ciência trilógica a todos os povos do planeta. A sede da Faculdade, com cursos presenciais, está localizada no sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento de Nova Física e a Oficina Artesanal KEP Motor. Na cidade de São Paulo, fica a Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, com cursos de ensino à distância, EAD, Faculdades Trilógicas, a Terapia para o Mundo, Instituto de Ciência e Tecnologia KEP Pacheco, mantenedora das Faculdades Trilógicas. Música Música Música